Spin and Go do PokerStars.net. Participe! Olá, pessoal! Bom dia! Estamos juntos! Sempre legal que você esteja por aqui. Manhã de segunda-feira, dia 2 de novembro de 2015. Estamos começando mais uma semana para você. Uma semana de muita expectativa, de muita torcida para que as coisas caminhem para o melhor lado. Para que as soluções possam surgir e que elas sejam as melhores. Nesta segunda-feira, estamos celebrando o dia de finados. Segundo a Igreja Católica, hoje é o dia dos fiéis defuntos, conhecido como feriado de finados por aqui e pela Igreja Católica em todo o planeta. É uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira sem tráfego aqui na cidade de São Paulo, mas com água. Normalmente temos água e chuva nos feriados de finados. Por isso, São Paulo está nublada e muito tranquila em termos de trânsito. Segundo o CET, zero quilômetro de lentidão, mas segundo o MapLink, temos 98 quilômetros de lentidão. Essa é a imagem do Pico do Jaraguá para você. E você observa que realmente as nuvens estão muito baixas, realmente muito baixas. As nuvens aqui na região sudeste, tanto em São Paulo quanto também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, cidades que temos garoa fina. São Paulo, particularmente, teve muita água, deve ter chovido nesses últimos dois dias, mais de 100 milímetros aqui na região sudeste. E os nossos mananciais agradecem. É, só faltava não ter um Black em plena segunda-feira de finados aqui no CET. Olha, hoje o anjo que abençoa a todos vocês é o anjo Raziel. Este anjo ajuda a obter a graça de Deus, domina a bondade e a reconciliação. E olha, a primeira imagem do dia é o primeiro brasileiro campeão no beisebol norte-americano. No dia em que completou 30 anos de idade, Paulo Orlando tornou-se o primeiro brasileiro campeão da World Series na conquista do Kansas City Royals, que fechou a série final contra o New York Mets.